Eu pudeu viver triste e banzeiro, meu paradeiro estragou meu movimento Me vem saudade do meu tempo de criança, aquela infância foi quem me levou pra frente Mas que saudade do tempo da juventude, acabou tudo, foi embora com o vento Mas que saudade da idade de maior, eu fiquei só e rodo muito descontento Tô satisfeito curtindo minha velhice, muito obrigado por isso, meu pai onipotente Quem me deu vida e força pra mim viver, pra mim conta pra vocês as passagens dos velhos tempos Mas pra que é que ainda me chamam pra folia, pra fazer anarquia do povo do inocente Eu tenho certeza que minha memória foi embora, como é que eu faço agora pra eu alegrar essa gente Mas eu vim de novo pra satisfazer o povo, com o meu divino que eu trago em nossa frente Mas que saudade do tempo da mocidade, que eu era em convidado pra folia do divino Fiquei prepeto na folia da peneira, aprendi a bater pandeiro no meu tempo de menino Fiquei prepeto na folia da peneira, pra todo lado eu andava nesse setor nordestino Também rirei com senhora da Conceição, São José e São João, santos de grande estima Também rirei com os três reis do oriente, foliamos obediente, que visitou Jesus menino Também rirei com o senhor do Santo Antônio, forçado homem pra cantar bonitas rimas Também rirei com senhora do Rosário, ela me deu um amparo pra eu viver adivitindo Aí eu pensei, eu tenho Jesus por mim, mas quem tem príncipe tem fim, seja velho ou menino Mas que saudade do meu cumpadi Joelo, um companheiro fiel, que por Jesus foi chamado Mas que saudade do meu colega Germano, folião de todo ano, companheiro reforçado Mas que saudade do meu cumpadi Nessim, nós cantando por aí, nossas rodinhas animadas Mas que saudade do meu colega Nessim, que nunca me deixou sozinho, nos rir da de rindade Mas que saudade de Francisco Mais Salone, aqueles homens para o povo eram gavados Mas que saudade do meu colega Arcion, esse cantava cochilando, catireiro respeitado Mas que saudade do meu cumpadi Timota, rieiro bom de chicote, homem de capacidade Mas que saudade do meu cumpadi Zidoro, era um velho de fora a fora, companheiro animado Mas que saudade de Pedro e Majona, quando eu falo, me apaixono por essa rapaziada Mas eu vou pedir, meu divino Espírito Santo, que cobre a liça com o vosso manto E entregar meu pai amado Aêêêê, vinho